Parou porque, contou pra quê Disse pra mim que a saudade não maltrata o peito E você, vem se queixar da solidão por quê Por que parou, parou porque Parou porque, vem cá me ver Você tocou no lado esquerdo do meu peito Eu não dormi direito no peito Parou porque, contou pra quê Disse pra mim que a saudade não maltrata o peito E você, vem se queixar da solidão por quê Por que parou, parou porque Parou porque, vem cá me ver Você tocou no lado esquerdo do meu peito Não dormi direito no peito No peito Bate forte uma saudade no fundo do peito Dessas que só dá saudade que não tem mais jeito Vou matar essa saudade pra dormir direito E você, vem se queixar da solidão por quê Lá, 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí